O cara tirou nós do veto, tirou o guerri irmão, ninguém tira um de nós, se eles tiram de nós nós tiramos 5 deles, nós tiramos 10, nós tiramos 5 hoje nessa porra, o cara tirou nós do veto, tirou o guerri irmão, ninguém tira um de nós, se eles tiram de nós nós tiramos 5 deles, nós tiramos 10, nós tiramos o país inteiro deles, vamos ganhar essa porra com ódio, sangue quente, hoje é guerra, está todo mundo torcendo por nós no Brasil, a família de todo mundo, vamos representar nós, nós é muito melhor que esses caras, 1, 2, 3, 1, é isso, Godchello, Godchello está vendo, por todo um povo, o país inteiro, pela família, pelo ódio, pela pantera, está vendo, Godchello, nada como ódio, nada como ódio na competição para levantar um troféu, Essa é a folha, vamos seguir essa régua daqui pra frente, eu fico, legal, olha ali, spoiler né, spoiler, 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 hoje é dia 3 de dezembro, perto do Natal já, hein, mano, final na Elisa Masters Expo, 2019 a gente estava aqui, e hoje estamos aqui de novo, 4 anos depois, loucura, né, e ganhar ali de novo, será? Caralho, mano, MD5 contra Pax Revanche, bom dia, tudo bem, dormiu bem? Bom dia, dormi, dormi bem, dormi bem, dormi bem, dormi muito bem, dormi muito bem, maravilha, meus queridos, mais ou menos, hoje, problemas gastrointestinais, nossa, o negócio pegou feio, não foi só forte, não, mas tudo de boa, depois de pensar, vamos que vamos, vamos preparar, final, hein, hoje, tem que ver aí, essa comida da Finlândia, tem que ver aí, velho, bem, isso, vamos ir agora lá pra Arena, já começar os estudos, as conversas, análises, continuar os estudos, né, estudando, vocês estão estudando o tempo inteiro, ah, estudar é uma parada que você não deixa de fazer, né, você acha que você deixa, mas não deixa, todo adolescente acha que depois que sai da faculdade, né, vai parar de estudar, ah, vai, ah, vai, animado pra Arena, ontem foi legal, hoje vai pegar fogo de novo, vamos lá, olha lá, olha meus olhos, e, tá vendo, tá embaçado, ó, sangue de Vitória, olha aí, uma glória, uma glória, vale aí, olha aí, vão ficar mais pro final da série ali, se chegar neles, né, e aí, tamo, tamo nesse trampo agora, os diferentes tipos que a gente tem, né, fazer phase, meta, phase falou que não vai lá fazer, né, mas meta, call, é bom pegar o pixelado do KS no fundo pra ver se tá sussa, Ah, a gente deveria trocar o seu topo também, né, então, agora uma outra questão que eu tenho é a seguinte, pô, quão rápido a gente quer fazer essa desmoqueira 2, porque, tipo, vai demorar pra nós poder sair dela, tá ligado? Tem que ter calma aí, mano, pegar a fã? Como os caras fizeram aí? Eles esperaram um pouco, Eu acho que tem que esperar um pouco, mano, tem que ter esse bem na cabeça, porque não adianta sair correndo, ó, os caras entram, limpam areia, 44, caiam na areia 44. Nossa senhora, tá tão frio que tem que colocar a camiseta em cima da blusa, pra ver se eu não me engano de medo. Porque, mano, vai estar uns 30 segundos e vai estar nesse efeito. Não, só que você tem que se ligar ao seguinte, esses caras jogam lento e jogam interpretativo, mano. É, eu já peguei o jeito do Pedro. Quando a gente mostra o daqui, ele já tá comunicando pro capitão dele. É um forte A, mano, temos que terminar B. Mas você não acha que os caras vão falar, tipo assim, é, tem mais um grupo na B? Porque a gente tá com nada? Que a gente não tá salvando uma na A. De certo modo sim também, se cair na situação sim, pode ler isso também. Não vamos ficar muito focado no que os caras fazem ali, antes do jogo eu falo uma coisa ou outra que é importante vocês saberem o que os caras fazem, mas focar bastante no nosso. O Arty ainda não tá bem, tá ligado? Então ele vai chegar perto do jogo, então vamos fazer o nosso aqui bem feito, pensem em vocês individualmente, como vocês querem pegar aqui, os mapas vocês já sabem, pode acontecer. E as granadas. Vamos agora, é isso. É isso? Guerra. Se botarem, botarem pra B, que a gente tá no survival, na demora. Ó. Aí o terceiro já volta. Ó, só no solo. Vai, começa. Vai. Vamos lá, na final nós chegou. Os caras não, vai ganhar não. Tá demorando, pai? Eu odeio a câmera na minha cara, mano. Você tá felizão? Eu odeio a câmera na minha cara. Por quê? Mete a câmera na minha cara, parece que tem um dedão, tá ligado? Pô, você tá bonitão, pô. Tá bonitão, hein, cara? É isso. Hum, será que a gente vai ver os caras tirando o noise agora, ó? Pessoal, o veto tá feito, não tinha muito pra onde correr, né? Ué. Ué. A gente veta a noobs, eles vetam a nuke. E aí a ordem dos mapas, que é o que interessa, ficou da seguinte forma. Eles começaram picando o inferno, a gente ficou enche de segundo, de terceiro vertigo, quarto mirage, e por último, overpass. Então, essa foi a ordem dos mapas, a gente já sabia que seriam esses mapas. E até a ordem, na verdade, a gente imaginava que seria mais ou menos essa. Então, tudo certo. Daqui a pouco a gente vai estar live aqui já contra os caras na grande final. Torçam por nós. Valeu. Tá, tamo torcendo. Cara, os banks com o cabelo cheio de brilhante. Olha lá, tem um ódio. Hoje eu atapo com a minha voz, meu parceiro. É isso. Tô fazendo o quê? Quatro. Tem até quatro e sete por aí. É. Ó, dois ontem. Ontem tá zero, velho. Tá uma zero ontem? Zero. Então tá bom, mano. Tô com mais energia que ontem, pelo menos, aí dá pra poder... Porra, mas ontem tu jogou pra caralho, mano. Acho que é bom tá zicado às vezes, né, velho? É, é. As dicas às vezes saem, velho. Tô um pouco melhor hoje, dá pra desempenhar mais, velho. É, é. É, é. Tô um pouco melhor hoje, dá pra desempenhar mais, velho. Nós estamos limpeiros nessa porra. Os caras tirou nós do velho. Tirou o que rir, irmão? Ninguém tira um de nós. Se eles tiram um de nós, nós tiramos cinco deles. Nós tiramos dez. Nós tiramos o país inteiro deles. Vamos ganhar essa porra com ódio. Sangue quente. Hoje é guerra. Hoje é guerra. Sem estresse. Vamos se divertir. Tá todo mundo torcendo por nós no Brasil. A família de todo mundo. Vamos representar nós. Nós é muito melhor que esses caras. Então vamos aí, caralho. Vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar isso? Gostei, gostei! Mara! 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 Tem um pouco de U2 para o Bananá, mas não o suficiente para pegar o Furia. Só um pouco de half-full flashes para pegar o Furia. O Kakunito é um processo de espalda para começar a fazer isso. Ele está em volta para o Furia. Ele está em cima de uma opa. Mata-lhe com a Gapinha de Smoke. Há muito tempo para jogar com. Há um pouco de futebol. Há um pouco de futebol, mas não pegue em para o mesmo tempo. O return do CP vai ser muito mais impactado. E Fallen não está meçando. E o Kakunito joga para o Headshot. Chello, com ação de esmeralda, e spots him, e faz sentido. Kixan está morto, agora ele está deixando no Norg. Ele tem um ammo, ele está em uma kill. Ele está tendo a ser para a T-Side Line, e Chello não tem isso. A flash assist é só para o perfección, Chello. Chello, backed up, está com o Espírito. Kixan está tentando de ter a boost para o Logs, mas ele está sendo heard. E Norg ainda está ficando com a mão, por Chello. Chello está com o Bananá, Chello com o AK, e aí ele está. Oh, oh, oh! Toma! É só do Arch aí, né? É bom chegar no 12 e a casa dos caras cair, né? Não tem mais! Mas a segunda parte foi o Cello e o Arth e o Viveria, ali é! Que beleza! Aí o Fallen vai dropar a P2 e vai comprar uma Smoke e uma Flash e o KS vai ficar Smoke e Mole E basicamente a gente vai executar B com Mole e aí o Cello vai se juntar com um cara aqui no 3D que aí pode ser o Yuri e o Arch 3 Campo aqui Arch, KS e Fallen A gente vai pra End, gente, agora nossa escolha Vamos ver o que dá Confiante, vamos ver o que dá Vamos ver, vamos ver Escreve essa porra e vamos pro Vertigo Vertigo a gente já tocou a ideia ficar muito atento com a Call do Arch do que que vai ser Segundo, atenção naquela situação lá da B e de meio de round, mano fique esperto em não jogar jogando em Boku, mano deixa um cara pra trás, mano mexe a porra do doce, velho a gente vai colocar os caras na roda a gente vai começar de TR, velho Maratona parada, mano vamos round a round cuidado carinho nos rounds comunicação não perde potência porque perdeu o mapa, velho dá o máximo, velho o máximo esquece as informações Bora aí, mano agulha que isso hummm é aqui, cara é aqui, cara que tudo dá aqui tudo dá ele tem a luta não vai passar o jeito e ele não vai passar o Cesarato aí aí A comemoração, né? Tinha uma galera lá gritando, velho. Beleza, falta um. Tá velhinho? Hein? Você tá velhinho? Eu tô velhinho pra Nd5, tu mudou nas costas, mano. Eu jogo a três vezes, né? Aí dá um e o último. Confia em mim, mano. Situação de meio de round, eles vão se fuder, mano. Não entrega aqui ou não. Tipo assim, mano, 4x3, deixa errar, velho. Ao fazer nada, ele só marcar e já tá jogando. Já, mano, confia, mano. Eles vão entregar, mano. Eles começam a pensar muito nessa situação, porque o trunfo deles é a vancitação. Ó, tamo aqui. Que isso? Pegamos ali enquanto ele foi no banheiro. Pegamos o Death Note do Guerri aqui. Eita. Última página. Acabou, não tem mais espaço pra nada. Ué. Tem que ser nesse mapa, tem que ser nessa final. O título tem que vir, ó. Death Note acabou, é um sinal, tá? Eita. Eita. Eita, gente. Eita genia, Tudia. Gams ready to receive them with a headshot. Can't quite hit. Retake positions, they get shut down for it. Norm, the next casualty. Sens will follow. It's time to check in every position. Finally, C1. Que momento, que momento. É pra lembrar desse momento, mano. É pra lembrar depois. Amanhã a gente vai pra Dubai. É pra lembrar desse momento. E como vocês são bons jogando junto. Como vocês trabalham também, tem como vocês querem. E quando vocês querem comunicar, vocês comunicam bem. E essa é a fúria. E vamos seguir essa régua daqui pra frente assim. Bora, bora. Não foi mesmo, porra. 1, 2, 3. Fúria! Caralho, campeão, caralho. É o que você acredita, campeão, porra. Fúria, acredita. Vamos. Focke, ufa, que tu fuga a bola toda. Que isso? Valeu. Tô muito feliz. Obrigado, Cidão. Esse cara é fora. Esse aqui é bom, mano. Agora eu já tava até passando já a doença. Que bom. Vem embora. Que good, né, velho? Tá aí, cara. Olha, vídeo sugerido. O sapo cego pegou ar, né? Caramba, velho. Que beleza, né? Ali não mostrou muito o que rolou, mas também tá tudo certo, né? Senhoras, senhores. Agora sim, né? Agora eu vou lá. Agora eu vou lá.